Talvez a eleição seja definida pela quantidade de pessoas que acreditam que a Jovem Pan foi censurada. Parece exagero, mas não é. Tem muita gente caindo na mentira nojenta de que o TSE, junto com o Lula, está perseguindo os veículos... Para implementar uma ditadura lulista e controlar os meios de comunicação. E tem milhões de pessoas acreditando nisso. Como que as pessoas estão acreditando nisso? Principalmente porque a própria Jovem Pan está mentindo, sem parar, dia e noite, 24 horas por dia. Alegando uma censura que não existe. Que é nada mais do que um completo exagero desmedido daquilo que de fato aconteceu. Presta atenção nisso. Durante o período eleitoral, após a coligação partidária, as reuniões de coligação partidária... Os meios de comunicação são obrigados a seguir normas. No artigo 45, parágrafos 3 e 4 da lei das eleições... Os veículos de comunicação, durante esse período... Não podem atacar determinado candidato. Ou priorizar e favorecer outro candidato. A Jovem Pan tem uma concessão pública. Ela tem que seguir regras. Ela não seguiu as regras. Ela usou, durante esse período, os seus jornalistas para atacar o Lula dia sim, dia também. De ladrão, de corrupto, de ex-condenado. De tudo que vocês podem imaginar. Que não se sustenta de acordo com a jurisdição brasileira. Ao ver e analisar isso, o TSE apenas seguiu a lei. Artigo 45, parágrafos 3 e 4 da lei das eleições. E na sentença do TSE, eles deixaram claro que a Jovem Pan não pode atacar o candidato Lula. Isso não é censura. Isso é lei. Já estava na lei. O parágrafo do TSE, ali naquela sentença, em nada muda. O que já era realidade. A Jovem Pan está mentindo, dizendo que está censurada. Até porque não existe nenhum órgão censor no Brasil. Se o jornalista da Jovem Pan quiser chamar o Lula de bandido, ele pode. Só que ele vai ter que sofrer as consequências por descumprir a lei. E se ainda assim, eles alegarem que isso é uma censura. E que só um lado está sendo perseguido. É mentira. Porque eu fui proibido de mostrar o vídeo do Bolsonaro das meninas venezuelanas. Não só eu, todo mundo foi. Numa decisão que eu considero equivocada por parte do TSE. Acontece. Então, onde está essa conspiração para uma ditadura lulista no Brasil? Onde está? Se todos nós também fomos proibidos de divulgar o vídeo das meninas venezuelanas pelo Bolsonaro. É mentira da Jovem Pan. É uma emissora mentirosa. E que vai deixar o nome registrado na história como uma das maiores vergonhas da história do jornalismo brasileiro. Não há censura na Jovem Pan. Não há censura na história como uma das maiores vergonhas da história do jornalismo brasileiro. Não há censura na história como uma das maiores vergonhas da história do jornalismo brasileiro.